Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com o Vamos Ir Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, aqui no canal mais ativo e mais movimentado de todo o YouTube. Aham, sim! Hoje eu tô trazendo um vídeo que eu sempre faço, né? Uma parte de opinião. Um mês com o Nintendo Switch. Como vocês já devem ter visto aí nos vídeos aí de unboxing, que eu não sei se fica aqui ou aqui, vai colocar em algum lugar. Eu adquiri o Nintendo Switch depois aí de, podemos dizer que 4 anos do seu lançamento mais ou menos. Eu sempre tive vontade de adquirir o Nintendo Switch, mas os preços aqui no Brasil eram aquela coisa, muito caro, muito caro, muito caro. E teve uma oportunidade aí na Black Friday, eu fui lá e comprei um. Bom, esse vídeo é pra falar o que eu achei durante esses 30 e poucos dias que estou com o Nintendo Switch. Se você tem intenção de comprar ou se você, sei lá, se você só quer assistir o vídeo, sei lá, não tem nada melhor pra fazer. Seria melhor eu ter ido ver o Pelé. Aqui vai a minha humilde opinião e como opinião, a gente já falou em todos os vídeos, a opinião é que nem celular, cada um tem o seu. Exatamente. Aqui está o meu Switch, eu tenho jogado bastante, não preciso nem falar, que é o Zelda, o bapho do Selvagem, o Mario Odyssey e comprei um Need for Speedzinho, porque eu gosto de jogo de corrida. Tem ali o Monster Hunter que eu joguei bem pouco e temos um demo do Metroid e o Axe que eu ainda nem comecei, tá? Então, são esses os jogos que atualmente eu tenho aqui no Switch, tá? Nenhum deles são meus. Triste, realidade. O orçamento foi todo pra comprar o Switch, por conta disso aí uns amigos me emprestaram e tal, e aí por isso que eu estou jogando estes jogos, tá? Confesso pra vocês que em 90% do tempo estou jogando, eu estou jogando o Zelda. Que baita, baita jogo. Baita jogo, é um dos melhores jogos que eu já joguei até agora. Estou enrolando pra caramba pra não terminar. Já fiz bastante coisa e o que eu posso falar sobre esse modo portátil, como vocês viram aqui eu coloquei uma capinha, tá? É uma capinha de acrílico, aí até mudou aqui os botões que são iguais a esse. No começo eu até achei que seria tipo, ah, legal, vai mudar, vai melhorar, mas eu achei meio dura e tal essa capinha, achei que não é 100% assim funcional, mas quebra o galho. E aqui ele traz também, como vocês estão vendo, tem essa parte aqui de acrílico, aqui é pra guardar aqueles negócios aqui por em cima do joystick. E aqui é pra guardar alguns jogos, caso tivesse, claro que eu não tenho, né? Pobre, não tenho essas paradas. Ou compra o Switch ou compra os jogos, coloquei uma peliculazinha de vidro e é isso, né? Pro meu Switch. Bom, a experiência de jogar ele aqui em modo portátil é muito, muito legal. Às vezes eu tô aqui no meu quarto de game e tal, e aí a minha esposa, ah, vem ficar aqui comigo aqui, eu tô lendo um livro, fica aqui do meu lado. Você vai lá, saca o Switch, fica lá do lado, joga. E cara, é ótimo. A única coisa que, tenho que ser sincero com vocês, é que eu achei muito pequeno a forma de pegar ele aqui, né? Eu achei ele muito pequeno, ele é fininho, então, sem capinha, eu achava ele meio ruim de pegar, né? Na minha mão. E eu não tenho mão grande, tá? Eu tenho mão de garota. Ai, pai, para! Mas depois que eu coloquei essa capinha de acrílico aqui, ela deu uma melhorada, né? Não sei se vai dar pra ver, ele dá um pouquinho, deixou um pouquinho, deixou um pouco mais elevado aqui, então ficou um pouco mais fácil de jogar aqui no modo portátil. Essa experiência é muito legal. Então, eu fui, às vezes eu vou pra casa da minha mãe, eu vou pra algum lugar, eu levo, como eu viajei, aí, como vocês viram no último vídeo. Eu levei o Switch, o tempo que eu tava lá sem fazer nada, eu queria jogar, eu podia jogar, era muito bom. Experiência, baita experiência, não perde nada. Experiência de jogo, tá? A tela dele é bem simples, não é uma tela OLED, o meu não é o OLED, né? Porque o OLED tá sendo vendido no Brasil a um milhão e quinhentos mil reais. Essa aqui é a versão padrão. Mas a tela até que é legal, não é nada demais, não é bonito, não tem uma resolução muito boa, mas o propósito dela serve. Outra coisa que eu adquiri foi um casezinho pra carregar. Ele, né? Então, eu consegui aqui da própria Nintendo Switch. A própria Nintendo oficial. Então, aqui, você coloca ele, tem as opções de deixar ele de pé. Uma coisa interessante que eu não passei, né? Que eu não falei. É que... Aqui tem uns negócios pra colocar jogos de novo, como se a gente tivesse dinheiro pra comprar jogo. Não tem, não tem. Não vai ter. Caraca, gente. Uma coisa que eu esqueci de pontuar, é que... Aqui atrás dele, ele tem um negocinho aqui, ó. Vou tentar até abrir aqui. Isso aqui, que é pra deixar ele de pé. Isso aqui é extremamente frágil. Olha isso aqui, ó, 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 cara. Vamos lá, Nintendo. Pô, corrigiram no modelo já, o modelo OLED, é uma parte interiça e tal, mas, pô, isso aqui, cara, ó. Isso aqui vai quebrar. Isso aqui quebra, com certeza. Então, ponto negativo, na minha opinião. Agora, pra jogar na televisão, eu achei legal. É 1080, pelo menos é o que mostra, né? A resolução que é enviada pra televisão, na verdade, eu não sei. Não sou aquele cara que pode falar, nossa, tá 1080, 32 ou 30 e 20, não, não. É 1080, é ok, não tem HDR. A imagem, é assim, não tem como comparar gráfico aí com o Playstation 4 ou com o Xbox One. Não tem como comparar gráfico. A proposta do Nintendo Switch, pra mim, né, no meu entendimento, é diversão. Se você aí acha que é outra coisa, se você tem uma outra visão, compartilha aí, deixa nos comentários. Porém, pra mim, no Nintendo Switch, ele é diversão. A proposta dele é diversão. Então, eu tive a oportunidade de jogar o Mario Kart com a minha esposa. Usei os dois Joy-Cons, né, separado. Então, cada um jogou um pouquinho ali, pra ter a experiência. Achei legal. Que quebra um galho, não é pra você jogar em longos períodos, porque, cara, é muito pequeno. Mas, se você tá ali, de repente, em algum lugar, ou numa viagem, como eu falei pra vocês, vale a pena. É interessante, dá pra jogar, é nada demais. E, se você for dar pro seu filho, um Switch, né, ou se for pra uma criança, tenho certeza que, pra eles, a empunhadura do console e do Joy-Con será tranquilo. O problema é, se você for um cara, né, pequeno, sei lá, Jack O'Neill, tal, um cara enorme, aí, de repente, vai ficar bem pequeno na sua mão. Essa peça aqui que você queria? Eu também senti que é um pouco frágil. O console tem, tem um pouco, o aspecto de um brinquedo, assim, de algo que você tem impressão de que vai quebrar. Isso é um outro ponto que eu também acho que é um ponto de atenção. Para controles, eu não comprei o controle Pro da Nintendo. Eu estou usando um adaptador 8-bit Duo, que é esse adaptadorzinho aqui, ó. Show de bola. Esse adaptadorzinho você coloca na dock do Switch e este meu sincroniza com controle de PS5 e de PS4, que é o que eu tenho aqui em casa. Funciona perfeitamente, não tendo o que reclamar. Porque eu já tenho alguns controles aqui em casa e eu comprar mais um, falei, cara, meu orçamento foi todo no Switch. Já deu pra ter uma ideia um pouco da minha visão aí do console. O console é legal, ele atende aí a proposta dele, que é a diversão. Os jogos são divertidos, minha esposa nunca pegou um console, assim, nem um Playstation, nunca pra jogar. E esse que ela pegou pra jogar o Mario Odyssey e já avançou pra caramba, já tá lá na frente, já sei lá se tá perto de terminar. O Zelda é um jogo viciante, muito, muito bom. Mario Kart é muito divertido, muito divertido mesmo pra jogar com amigos ou família, é muito, muito divertido mesmo. O Need for Speed é bem fraquinho em relação a gráfico, tá? Graficamente é bem fraquinho mesmo, é tipo um celular. Porém, a proposta é outra, né? Eu tento não comparar gráfico. Eu penso assim, ah, cara, isso aqui é tipo um celular com uma tela maior da Nintendo que eu posso jogar. E olha que não é lá uma tela, né? Porque tem celular com tela, vocês sabem, tela de OLED aí, muito mais bonito. Pons positivos. Divertido, entrega o que promete, portátil. E posso falar que a bateria até que dura comigo, pelo menos umas 4 horas de jogatina tem durado comigo. Pontos negativos. Os jogos são tudo um olho da cara. Então o Zelda, que é um jogo de 2017, tá sendo vendido a 300, 350 reais, isso eu acho um absurdo. Assim como o Mario Odyssey também é vendido a mesmo preço, a 300 reais. Mas o Luigi Mansion, mansão do Luigi lá, o Luigi Mansion 3, que é um jogo que eu tenho vontade de jogar 300 reais. E que se quiser, Mario Kart 300 reais, cara, tudo é 300 reais aqui. É mais de 300 reais. É complicado, os jogos são muito, muito caros. Outra coisa, Nintendo não escuta o seu próprio público. Galera fala, pra trocar interface, pra fazer ali uma personalização, né? Se você pudesse colocar uma fotinha, se você pudesse colocar uma fotinha aqui atrás, você só tem duas opções. Ou preto, ou branco. É isso. Se quiser, é preto ou branco. E não chora, não reclama. É mesmo? Ó, não custava, né? Você poderia colocar uma fotinha pra personalizar aqui, né? Sei lá. Não sei. Mas isso não é só a Nintendo que faz. São outros também que não escutam o próprio consumidor. Outro ponto foi o que eu falei pra vocês, sem ali a capinha de acrílico, eu achei muito pequenininho, assim, pra um adulto jogar. Pelo menos pra mim, eu achei que sem capinha nenhuma, sem nenhum grip, nada, eu achei muito pequenininho, é ruim, né? E se você for jogar no joystick que vem do Switch, que você encaixa, padrão, é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Então, na hora de colocar o dedo ali nos analógicos de trás, que seriam os L2, R2 ali, que aqui é Z, L, R, sei lá, é muito, muito pequeno. Então, você acaba apertando um botão sem querer e isso aí, pelo menos, eu também achei um ponto negativo. Não vi a hora do meu adaptador 8-bit dual chegar pra que eu pudesse jogar com o controle de PS4, PS5, que mudou tudo e aí ficou muito mais confortável, muito mais fácil. Então, tenha isso em mente. Ah, eu quero comprar o Nintendo Switch e a minha ideia é jogar ele no modo TV. Beleza. O controlinho que vem nele é pequeno e não é muito confortável, pelo menos, minha opinião. E, ah, eu quero jogar ele em modo portátil. O tempo todo, vou jogar ele em modo portátil. Tome cuidado, ele é meio complicado de pegar, ele parece meio que um brinquedo, então, toma muito cuidado com ele. Não deixei cair no chão nenhuma vez, ainda bem, tá tudo bem, mas é muito importante você tomar cuidado, porque ele tem uma sensação de brinquedo ali, como aquela aleta que tem ali atrás pra manter ele em pé, é complicado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa aí foi a minha opinião sobre o Nintendo Switch, depois de alguns dias, né? Um pouco mais de 30 dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem outras opiniões, tem outras coisas que gostaria de compartilhar aí, deixem nos comentários. Trarei novas informações aqui pra vocês, conforme eu vou pegando jogos dos amigos emprestados, porque se depender de mim, meu amigo, 300, 400 conto no jogo, mais os jogos do Playstation, não dá não. Galera, muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado, valeu, fui!